Golden Axe é um clássico dos arcades e da SEGA e foi um marco no gênero Beat'em Up. Mas quem foi seu criador? Você sabia que nem era para existir o Golden Axe? De onde veio a inspiração para a criação do jogo? É isso que veremos no vídeo de hoje. Como foi o desenvolvimento de Golden Axe? Antes de começar a falar do desenvolvimento de Golden Axe, é preciso conhecer mais do seu criador, Makoto Uchida. Makoto Uchida é o atual presidente da SEGA da China. Essa empresa desenvolve jogos novos da SEGA para celulares e outros consoles e plataformas. Assim como converter jogos antigos para outros dispositivos, inclusive para smartphones. Com certeza você já deve ter visto um Sonic 2, Crazy Taxi ou até mesmo Golden Axe rodando para Android ou iOS. Pois bem, mas a história de Makoto Uchida e do Golden Axe começa bem antes. Aliás, antes dele entrar na SEGA. Antes mesmo de ser programador de jogos. O pai do jovem Uchida era fã de filmes. Principalmente filmes ocidentais de ação e fantasia. Como Conan o Bárbaro, Red Sonja e sim, é Red Sonja. Se pronuncia assim, apesar de se escrever Red Sonja. Tá explicado? Ok? Que em português, o título é Guerreiros de Fogo. E graças ao seu pai, Makoto Uchida começou a gostar desse universo de fantasia e magia. Mais tarde, se interessou muito por Tolkien e os livros Senhor dos Anéis. Até em uma entrevista, ele declarou que votaria em Gandalf para primeiro-ministro se pudesse. Tudo ficou em sua mente, até que entra na SEGA Japã em 1983. A sua criatividade era o que mais chamava a atenção. Apesar de ser programador de jogos também, seu forte era criar histórias e universos. Assim como sua inspiração, Tolkien. E por que a SEGA contratou Uchida? Na verdade, a SEGA Japã estava há alguns anos desenvolvendo uma nova placa de arcade. Já que a SEGA sempre foi uma empresa ligada a fliperamas. Essa placa foi a System 16, que teve várias versões. Mas resumindo, era a placa que popularizou o uso do combo de chips. Motorola 68K e do Zilog Z80. Essa placa poderosa mudaria os rumos dos gráficos dos arcades. Só que precisava de uma equipe qualificada para produzir games para essa placa. E Makoto Uchida e outros desenvolvedores foram escolhidos a dedo para essa equipe. E vocês imaginam qual seria o nome dessa equipe? O nome oficial era Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de Máquinas de Entretenimento da SEGA. Mas, historicamente, teve outro nome. Assim, nascia o emblemático Team Shinobi. Ou, Team Shinobi. Essa equipe só tinha fera. E no seu início, foi chefiada por Makoto Uchida. Mas teve uma rotatividade grande de chefes. E o Takasugano, que chefiou Shinobi. Yoshiki Oka, responsável por Shadow Dancer. E por aí vai. O jogo de estreia da poderosíssima placa System 16, foi Altered Beast, em 1988. O jogo se passava num universo semelhante ao de Conan o Bárbaro e Red Sonja. Mas com a magia da Terra-média de Tolkien. O enredo do game era que na Roma Antiga, o maligno deus demônio Neth sequestrou a filha de Zeus, Athena. Então, Zeus ressuscita um centurião dos mortos, para resgatar sua filha. E é aí que o primeiro estágio começa. Com Zeus dizendo o famoso... O centurião deve matar os demônios, tipo o lobo, que piscam várias vezes. Matá-los libera uma esfera de espírito, que o jogador deve pegar para se transformar. Os dois primeiros aumentam ligeiramente a massa muscular. Enquanto a terceira esfera de espírito transforma o centurião em uma fera. Dependendo do estágio que o jogador se encontra. Uma vez que o jogador se transforma em um monstro, ele poderá confrontar Neth, que aparecerá e dirá... E cria uma nuvem de fumaça, que então desaparece, revelando o monstro-chefe. Que também depende do estágio que você está. Se o jogador não tiver recolhido as três esferas de magia antes de chegar a Neth, ele fugirá por duas outras vezes. Após isso, o estágio se reiniciará. Depois de cada chefe, a cabeça de Neth aparece em um buraco no chão e rouba todas as três esferas do espírito do jogador. Fazendo que o personagem retorne ao seu estado normal. Então, continua a pular no buraco, continuando a seguir Neth para o próximo estágio. O jogo era lindo para a época. Algo nunca visto antes em matéria gráfica. Colocou a SEGA num patamar muito alto em relação aos seus concorrentes. E elevou o status de Makoto Uchida na empresa. Mas tinha um jogo que mesmo tendo gráficos inferiores e lançado meses antes, fazia um sucesso inacreditável no mundo todo. Double Dragon Double Dragon era um beat'em up desenvolvido pela Tekken no Japão e é sucessor de Renegade, que por sua vez faz parte da série Kunyokun. Uma série de jogos com vários temas. Double Dragon consolidou a forma dos beat'em ups de rolagem lateral, tendo uma tela na qual é possível andar de níveis altos e baixos com golpes simples e especiais. Nesse primeiro jogo, a cotovelada ficou bem famosa. Além, claro, de você poder jogar um modo cooperativo, que torna o jogo com fator replay infinito. Altered Beast também tinha um modo cooperativo, mas Double Dragon dava mais espaço de tela aos personagens. Isso tornava o game mais atrativo. Com o sucesso desse jogo, a SEGA imediatamente colocou a Team Shinobi, chefiada por Uchida, a produzir o Double Dragon da SEGA. Teria que ter os elementos que tornaram o jogo da Tecnos popular e teria que ser lançado no ano de 1989. Já que muitas empresas queriam abocanhar o sucesso do gênero, inclusive a Capcom, que tinha uma placa de arcade também poderosa, lançada um ano antes. A Capcom Play System 1, ou como ficou conhecida, CPS-1. Essa placa também usava o Motorola 68K e o Z-Log Z-80. E naquele mesmo instante, a Capcom estava produzindo o sucessor do primeiro Street Fighter, que seria um Birenhapp também, para concorrer com o Double Dragon. E era chamado Street Fighter 89, mas que mudou de nome para Final Fight. A corrida contra o tempo era grande para o Team Shinobi, e Uchida não queria um jogo urbano, queria que fosse um jogo medieval, que tivesse espadas, magia, mitologia, mulheres seminuas, caras fortes, dragões, tudo que foi inspiração em toda sua infância e adolescência. Mas como encaixar tudo isso num jogo? Isso o deixava preocupado. Numa noite, chegou em casa e começou a ver os filmes que via com seu pai, até que pegou o filme The Beastmaster. Aqui no Brasil, ficou conhecida como Príncipe Guerreiro, e o que lhe chamou a atenção foi o slogan do filme. Nascido com a coragem de uma águia, a força de um tigre negro e o poder de um deus. O filme é um clone de Conan o Bárbaro, com uma atriz muito bonita que havia posado para Playboy para promover o filme. Mas o principal atrativo para Uchida foram os animais, já que o personagem principal controlava as feras. Uma águia, que é muito presente em Golden Axe, um tigre e vários outros animais menores. Esse controlar animais ficou na mente de Uchida, até perceber que todos os filmes medievais haviam personagens montados a cavalo. E por que não montar em feras? Em dragões? O conceito de montaria, e que essas montarias poderiam ser usadas tanto por seus personagens, como por seus inimigos, foi dado por outra lenda. Hiroto Saeki, que para vocês saberem, participou de Phantasy Star 2 e 3 e de Super Monaco GP, entre outros grandes sucessos. E as inspirações de Beastmasters não pararam por aí. Os personagens teriam características próprias, não poderiam ser clones um do outro, como é em Double Dragon. Teria que ter um equilibrado, mas tinha que ter também um mais forte e outro mais rápido. Assim, nasceu Axel, para ser o equilibrado, com magia da terra. Tyrus Flair, a musa do jogo, era a mais rápida, com golpes mais fracos, contudo com a magia mais forte, a do fogo. E Julius Thunderhead, o mais forte, porém mais lento e com a magia do trovão. Algo que Uchida não abria mão, era que os lutadores do jogo usassem armas. Nenhum filme medieval, o ator principal, ia para as batalhas com as mãos vazias. E assim foi feito. No início, até pensavam que por ter três personagens selecionáveis, poderia ter um arcade com três pessoas jogando simultaneamente. Mas tudo no jogo precisava ser aumentado. Magias, inimigos, por isso, tudo isso foi abandonado. Mas, faltava o vilão. Todos teriam que ter algum motivo para querer a morte desse vilão. Só que Uchida pensou em uma história simples, baseado em onde, quem, quando e porquê. E a razão é que filmes B de ação tinham um enredo simples, quase que infantis. E começou escrevendo onde. Pensou em um lugar e batizou de Reino de Yuria. Quem? Death Eder capturou a família real e o emblema mágico de Yuria, o mitológico Golden Axe, ou Machado Dourado. Quando? No momento de paz no Reino de Yuria. E por que? Para se tornar o líder e novo imperador de Yuria. E a motivação para cada um dos personagens se vingar de Death Eder era simples. Death Eder matou um ente querido de cada lutador. Axel foi sua mãe, Julius seu irmão e Tyrese seus pais. O enredo estava pronto. Agora era a hora da jogabilidade. A Team Shinobi jogou muito Double Dragon, constatou que era um jogo muito repetitivo e por isso fez o possível para ter uma variação grande de golpes. Como num jogo de luta ter combinações variadas trariam novos golpes. Por exemplo, dois toques para frente, o personagem corre e apertando o botão de ataque dá uma carga de ombro ou uma voadora. Ou apertando dois botões de ataque para dar um golpe de 180 graus. E assim por diante. Outra coisa é que a distância dos golpes seria afetada por causa das armas. Estar muito encostado nos inimigos não era a distância correta. Isso deve ser bem pensado para não ter golpes fantasmas entre aspas. Por outro lado, não ser frustrante a ponto dos consumidores não quererem mais jogar o game. Temos que lembrar que os jogos de arcade tinham uma linha tênue entre dificuldade e desafio. Já que as máquinas teriam que sempre ter jogadores para dar lucro. A solução foi a diminuição do tamanho dos personagens em relação às primeiras versões. Isso também deu um extra. A velocidade do jogo melhorou, pois com sprites menores se usava menos memória dos processadores. Mas também algo não alteraram. Que foi o tamanho dos chefes. Que continuavam enormes. Isso na minha opinião foi um acerto. Pois deram um tom imponente a todos os boss de Golden Axe. Algo nunca usado antes foi o nível de magia. Graças aos gnomos que traziam frascos que aumentavam o poder das magias especiais. Que criavam uma estratégia única. Em qual momento usar? E todos queriam ver o efeito do Trovão de Július. O poder da Terra de Axel. E principalmente o poder máximo do Fogo de Tyris. Que era um dragão enorme cuspindo fogo na tela inteira do jogo. O game era cheio de novidades e presentes. Não era só jogar para ver o final. Haviam coisas legais de se ver no meio da jogatina. A música foi composta por Toru Nakabayashi. E se assemelhava muito a Conan o Bárbaro. Em quase todos os sentidos. Há também uma tonelada de gritos digitalizados. Tirados do filme Rambo e Conan. A versão japonesa tem sangue pingando nas letras do menu Player Select. E uma breve demonstração onde Axel decapita um inimigo. E envia a cabeça para a tela. Ambos removidos dos lançamentos no exterior. A recepção do game foi incrível. Virou imediatamente uma das máquinas mais jogadas de 1989. O que gerou port para tudo que é console na época e até os dias atuais. Foi Mega Drive, Master System, Sega CD, PC Engine, Amiga, Comodori 64, Amistrad CPC, GX Spectrum, Atari ST, Wound Swarm, Game Boy Advanced, Playstation 2, Xbox 360, Playstation 3, PSP, Wii, Windows, iOS e Android. A máquina original de arcade é um dos itens mais cobiçados entre colecionadores de fliperama. E se tornou um dos jogos lendários da Sega. Eu me lembro até hoje que a máquina de Golden Axe tinha um som mais alto que as outras no fliperama que eu frequentava no bairro de Arthur Alvim, Zona Leste de São Paulo. E sempre havia muita gente querendo jogar. Então eu joguei muito pouco essa máquina na época. No entanto, meu primo tinha na casa dele um Mega Drive japonês. E tinha exatamente Golden Axe. E eu me lembro que foi uma lembrança inesquecível. Eu não vi a diferença entre o Golden Axe do arcade e o da TV. Claro, porque eu não era muito familiarizado com a versão de arcade. Então vocês imaginam a minha alegria. E muitas vezes eu ia na casa desse meu primo só para jogar Golden Axe. Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com o Golden Axe? E o que você achou do vídeo de hoje contando como que foi o desenvolvimento desse jogo clássico da Sega? Me fala aí nos comentários. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí